Música Bem vindos ao vídeo de 12 Buda querendo matar o Hippie Indra do Cia 2 Ele é imortal pra quem não sabe Vamos ver aqui se nós consegue derreter a vida dele, cara Eu acho que... não sei não, hein, cara Eu tô com... mano... Cara, não sei o que esperar, cara O que você acha? Você acha que nós tanca aquele bichinho ali, ó? Comenta aí agora, já deixa o gostei, inscreva-se E obrigado ao Abacate, o Hakon, o Ogami, o Kako, o 70 Kiss O Gihou, o Zenon, a Anya, a Giota, o Giroto, o Whis e o Unfoxedri, galera Então vamos tentar matar o Hippie Indra, cara Pera aí, calma aí, eu quero fazer outra coisa aqui Ah, galera, olha isso daqui, ó Só o Hippie Indra ali O imortal, vamos lá dar dano nele, cara Meu Deus, mano Será que nós conseguimos eliminar com a raça dele? What up? Mano, nós matou ele? Nós matou o Hippie Nós matou ele, velho Nós conseguimos Mano, nós ganhou, cara Mano Mano Eu não acredito nisso, velho Mano, nós fizemos aqui Fizemos aqui, mano O impossível, velho E eu quero agradecer ao nosso amigo Giratina, mano Ele spawnou de novo Pera aí, ele spawnou de novo Meu Deus, não acredito nisso Ele spawnou de novo Calma aí, será que mataram ele de novo? Não, não acredito, mano Mataram ele de novo Mas tô matando ele de novo? Cara, será que isso daqui é uma farm de dinheiro? What up? Como assim? Cara, vou ficar dando... Olha, ele spawnou de novo Ele morreu de novo Como assim, velho? Galera, mano Muito obrigado, Giratina Por ter dado a ideia, cara Muito obrigado E... Pra quem não conhece o Giratina Mano, que isso, cara? Não conhece o Giratina Ele é um player que tem mais de um bilhão aqui no jogo Só caçando-se a bicho, cara O cara é uma lenda, velho Ó, matamos ele de novo, cara Ele não dá XP Não dá muita coisa Mas nós matamos ele, cara Conseguimos Ninguém segura Nossa, cara Deixa o gostei Inscreva-se Porque isso foi... O impossível aconteceu, cara O impossível aconteceu Nesse vídeo, cara Nossa, mano Eu tô em choque, velho Que isso, mano Matamos ele um monte de vez GG, cara Que da hora E olha aqui os barcos de todo mundo Pra vir pra cá, mano E olha aqui